Dois anos, dois anos, cuidando, lavando, penteando, e ele fez isso comigo, me rasgou o meu cabelo. Dois anos pra nada, o diabo me enviou, me amarrou, e acabou com o meu cabelo, mas isso não vai ficar assim, foi um plano que eu vou dar o que eu tenho. Desde quando ele fez essa trollagem comigo, que ele raspou o meu cabelo, bota a cena aí. Você tem que tomar vergonha na cara, rapaz. Você tem que tomar vergonha nessa cara. Sai, sai, Thiago, não. Cabelo meu, vai, noiva. Tá chovendo. Sai, отдел. Sai! Para, Thiago! Para, para, para! 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 Para, Thiago! Para! Você vai ter uma melhora na cara da coitão da minha! Vai colocar de cabelo sujo aqui, ó! Sai, Thiago! Sai! 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 Thiago, para! Sai! Thiago, você acabou com o meu cabelo, viado! Não, não acabou! Tem um monte aí! Thiago, você acabou com o meu cabelo, velho! Tem um monte! Está chovendo! Para! Eu não consigo sair desse capeta aqui! Ele me sacaneou! Eu achei que ele estava falando a verdade, que realmente ele ia me dar uns quinhentão se eu conseguir escapar da água. E desde esse dia, eu venho planejando uma vingança para ele. Eu pensei em vários tipos de coisas. Uma delas era entrar de madrugada na casa dele e raspar o cabelo dele. Só que isso ia ser bem difícil de acontecer. Porque ele ia fazer muito barulho e ele ia acabar acordando. Mas eu tive uma outra grande ideia. E hoje é o grande plano. Vim pensando, pensando, matutando o que eu poderia fazer. E hoje ocorreu tudo certo para me executar o meu plano de vingança contra o Thiago. Essa aqui é uma chave cópia da casa dele que nem ele e a Thaís sabem que eu tenho. Eu peguei escondido essa chave, estava planejando o que eu poderia saber. E para dar certo eu precisava de uma cópia na casa dele. Peguei a chave sem ele saber, fiz a cópia e hoje eu vou entrar lá sem ele saber. Ele foi com a Thaís hoje para Maringá, que é a cidade aqui do lado de Marialva. Todo mundo sabe que a gente mora em Marialva e Maringá é a cidade do lado. Ele foi lá com a Thaís, parece que ele foi ver alguns equipamentos novos, câmera, lente, alguma coisa assim. E a casa dele está sozinha, não tem ninguém. E eu tocar cópia era a chave dele. Então a minha grande ideia é roubar uma coisa, uma das coisas que ele mais gosta, que ele mais ama, que ele mais tem ciúme. Que são as duas placas de 100 mil do YouTube dele. Então hoje é o grande dia, eu vou lá me vingar do Thiago. Galera, ele tem tanto ciúme dessas placas, tanto ciúme, que o dia que chegou para colocar na parede, eu fui para tentar ajudar ele, a Thaís, eu estou a ajudar e ele não. Pediu para todo mundo sair de perto que ele quer colocar as placas, que não era para ninguém enrelar. Ele tem um ciúme imenso, imenso dessas placas. Vocês não tem noção o tanto que ele gosta dessas placas, tanto ciúme. Então a hora que eu roubar, ele vai ficar pistola. Vocês mandaram para mim bastante trollagem, bastante trollagem lá no meu Instagram. Quero que eu continue mandando para mim ter várias ideias. Mas eu acredito que essa que eu tive vai ser a que vai superar todas. Pessoal, então beleza, qual que é a ideia? Eu vou chegar lá, eu vou tentar me vendar, tampar a minha cara de algum jeito, porque lá na frente da casa ele tem duas câmeras. E eu não quero que ele saiba que é eu que roubei a placa. Então a ideia é pegar, botar uma máscara, alguma coisa, tampar a minha cara, vou lá no portão, vou dar uma forçada e tal, fingir que eu estou arrombando o portão, caso a câmera pegue, vou entrar, vou roubar as duas placas e eu vou revirar a casa dele. Para ele realmente achar que foi um assaltante, que foi um bandido, que foi um ladrão lá. Para nem chegar perto dele e desconfiar que foi eu. Eu vou revirar a casa dele toda e eu vou tentar esconder uma câmera para poder pegar a reação dele. Vou deixar no cantinho escondido lá, bem escondida, para ver qual que vai ser a reação dele na hora que ele chegar. Porque ele vai ficar totalmente desesperado, porque ele vai achar que invadiram a casa dele, que foi um ladrão. E eu quero ver a reação na hora que ele perceber que a única coisa que sumiu foram as duas placas dele. E depois que eu terminar de finalizar esse vídeo e gravar esse vídeo, eu mesmo, pessoalmente, vou mandar para o editor, sem ele saber, para ele não desconfiar e não descobrir que foi eu. A gente vai, o editor vai editar, a gente vai subir no canal para vocês verem. E ele não vai nem estar sabendo disso. Ele só vai ver a hora que ele for assistir, estiver mexendo no canal dele e vendo o vídeo dele, que ele vê que surgiu esse vídeo lá do nada. Só que daí já vai ser tarde. Já vou ter feito a trollagem. Aí sim que ele vai descobrir que as placas estão comigo. Mas aí vai ter uma segunda parte da trollagem. Eu não vou devolver essas placas para ele. Não vou devolver. Eu não deixei o meu cabelo crescer dois anos. Que tal ele ficar dois anos sem a placa do YouTube? É isso aí. Espero que vocês gostem dessa trollagem. Muita gente estava pedindo para mim se vingar do Thiago. E eu quero que vocês me mandem ideia. O que eu posso fazer com essas placas enquanto ela estiver comigo. Porque eu vou ficar um bom tempo com ela. Então, me manda lá no meu Instagram o que eu posso fazer com essas placas. O que eu posso bolar, o que eu posso trollar. O que eu posso fazer para me vingar do Thiago do Furacão. Então, é isso. Que comecem a vingança contra o Thiago Furacão. Tchau. Tchau.